O conceito de energia masculina e feminina transcende estereótipo de gênero e se baseia em características arquetípicas que podem ser expressas por qualquer indivíduo, independente do sexo. A energia masculina, representada por qualidades como concretude, racionalidade e objetividade, e a energia feminina, caracterizada pela abstração, intuição e subjetividade, são essenciais para o sucesso dos relacionamentos, pois complementam-se mutuamente. A energia masculina pode ser vital para tomar decisões claras e assertivas, enquanto a energia feminina pode oferecer sensibilidade e empatia necessárias para compreender as nuances emocionais. Quando essas energias são equilibradas e integradas, os relacionamentos tendem a prosperar, pois há uma troca dinâmica de perspectivas e habilidades. Uma complementando a outra O masculino, com sua determinação e direção, pode proporcionar segurança e liderança, enquanto o feminino, com sua receptividade e intuição, pode nutrir e acolher. É a dança harmoniosa entre essas energias que criam uma conexão profunda e satisfatória entre parceiros, resultando em atração e intimidade genuínas. Aqui, quando há a presença do polo masculino e feminino de maneira equilibrada, então nós temos o círculo da eletricidade. Nós temos o círculo perfeito da atração. Portanto, reconhecer e honrar essas energias dentro de si e em seus relacionamentos pode ser fundamental para cultivar o amor, respeito e sucesso mútuo. Portanto, como nós vimos anteriormente, no início, no princípio da definição, essas duas energias, elas independem do gênero. Não importa se é gênero masculino ou feminino, as duas energias estão acessíveis para os dois, para ambos. Então, é importantíssimo buscar o equilíbrio, expressar a tua energia masculina, estar em paz, estar alinhado com a tua energia masculina. Quando você precisar de determinação, de foco, para alcançar uma meta, para liderar a equipe, para alcançar um objetivo importante, você sabe utilizar a energia masculina em uma intensidade suficiente para você ter sucesso, para você alcançar a meta, o objetivo. Assim também, você vai saber usufruir, utilizar a energia feminina, a energia da intuição, escutar a voz interior, despertar a criatividade, ter sensibilidade, a capacidade de pedir perdão, de reconhecer que errou, a vulnerabilidade para se apresentar. Então, precisamos do equilíbrio entre as duas. No relacionamento, isso é essencial para o sucesso do relacionamento, para o sucesso, para a vida. A vida do relacionamento depende muito do equilíbrio entre essas duas energias, pois quando há a dança perfeita, o equilíbrio entre as duas energias, um ocupando o seu campo de energia mais predominante, seja a energia masculina ou feminina, e dando espaço para o outro também se expressar, para ver um equilíbrio. Então, isso é importante, é importante você ser autêntico e abraçar o campo de energia que for mais familiar para você, que for mais, que expressa mais a tua verdadeira identidade, pois assim você também vai atrair alguém, vai ter compatibilidade com alguém, que seja harmonizado com esse seu campo, seja o campo de energia masculina ou a energia feminina, tudo bem? Então, é importante refletir sobre isso.